O Senhor Jonas escreve que Deus tem ordens claras para a nossa vida. Ele manda, ordena, proíbe e tudo isso Ele faz para conduzir os seus filhos. Ele ainda escreve, seguir os seus mandamentos é segredo para a nossa vida. Estamos começando hoje um novo livro, Atos dos Apóstolos. Hoje vamos ver Atos capítulo 1. Atenção, caneta e papel na mão está começando a Bíblia no meu dia a dia. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos ajuda a compreendermos as ordens do Senhor. Vamos invocá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, que és a sabedoria. Vim de iluminar a minha mente, o meu coração. Vim de iluminar todo o meu ser para que eu possa acolher a palavra que será meditada, contemplada, rezada. Vim de Espírito Santo, tu és aquele que conduz os filhos de Deus. Ilumina-nos neste dia para que, por meio da palavra, possamos voltar todo o nosso coração a Jesus, o Senhor da nossa vida e da nossa história. Vim de Espírito Santo, vim de logo, sem demora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos começando o novo livro, Atos dos Apóstolos. E eu já quero perguntar para o Denis. Denis, em que contexto São Lucas escreve Atos dos Apóstolos e qual a sua teologia? Que maravilha, Verinha! Chegamos no livro dos Atos dos Apóstolos. E como o próprio nome nos indica, este é um livro de ação. Afinal, relata, a partir do mandato de Jesus, dos discípulos irem pelo mundo e anunciarem o Evangelho a toda criatura, os atos, as ações dos apóstolos que iniciaram a igreja cristã. Este livro, o autor dele é São Lucas, o mesmo do Evangelho. Inclusive, estes dois livros eram um só. A partir de um dado momento, começaram a ser lidos separadamente. Mas essa união de São Lucas no Evangelho que ele escreveu e nos Atos dos Apóstolos, nos mostram que os atos dos apóstolos estão intimamente ligados aos atos de Jesus. Sobre os personagens, nós temos destaque para Pedro, que consolida a igreja cristã na cidade de Jerusalém, e Paulo, que difunde a igreja cristã por outras regiões. Mas o verdadeiro protagonista deste livro é uma pessoa. É a pessoa do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que impulsiona, que dá força, que dá coragem, para que estes apóstolos, de fato, possam difundir, divulgar, anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Denis, pela sua contribuição. É sempre bom a gente se aprofundar na Palavra do Senhor. Vamos começar a nossa leitura e a nossa meditação. Atos 1 No meu primeiro livro, O Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, do qual me ouvisteis falar quando eu disse, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Nós temos aqui a nossa primeira promessa. Jesus disse que todos nós seríamos batizados com o Espírito Santo e dele receberíamos uma força. Versículo 6 Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu, Não cabe a vós saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com sua autoridade, Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós para seres minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De novo, nos é oferecido essa promessa do Espírito Santo e, como disse a palavra, É Ele que nos ensina a sermos testemunhas do Senhor diante dos homens. Versículo 9 Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subiam. Apresentaram-se a eles, então, dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Homens da Galiléia, Por que ficais aqui parado olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo, como os vistes partir para o céu. Temos mais uma promessa. A vinda do Senhor, ela é certa. E nós precisamos nos preparar para esta vinda de Deus. Ele virá com certeza, como disse a palavra, da mesma forma que Ele subiu. Versículo 12 Então, os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, à distância que se pode andar num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas, Maria, mãe de Jesus e com os irmãos deles. Versículo 15 Naqueles dias, estava reunido um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi na Escritura, anunciou a cerca de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Era um dos nossos e foi incumbido do mesmo ministério. Ele até comprou um campo com o salário da maldade, mas caiu morto de bruxos, arrebentado pelo meio, espalhando-se todas as suas vísceras. O fato se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém. Por isso, aquele campo chama-se na língua deles Aseldama, quer dizer, campo do sangue. De fato, no livro dos Salmos está escrito Fica desperta a morada e não haja quem nela habite, e ainda, que outro receba o seu encargo. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado do meio de nós. Agora, é preciso que um deles se ajunte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Apresentaram, então, dois homens, José, chamado Barçabás, que tinham o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, fizeram esta oração. Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para ir ao lugar que lhe cabia. Tiraram, então, a sorte entre os dois. A sorte caiu em Matias, o qual foi acrescentado ao número dos doze apóstolos. A palavra de Deus, hoje, ensina algo precioso. Jesus continua sendo o Senhor da nossa vida, da nossa história. E é preciso, em cada situação, em cada momento, em cada decisão a ser tomada, fazer a pergunta, Senhor, como queres que eu faça? De que modo o Senhor quer que eu haja? Assim nos ensinaram os apóstolos, eles perguntaram, eles oraram ao Senhor perguntando, o que queres que eu faça? Esta é uma lição para nós no dia de hoje, perguntarmos para o Senhor todas as coisas. E isso vai nos ensinando a viver uma experiência belíssima que os apóstolos viveram. Orar no ritmo da vida. Não é uma riqueza a palavra de Deus? Orar ao ritmo da vida. Estar em intimidade, em comunhão, em tudo aquilo que fazemos. E o Senhor nos garante as Suas promessas. O Espírito Santo, Ele estará conosco para nos iluminar, para nos ajudar a fazer o discernimento correto. Eu vou anotando aqui essas promessas, essa direção que o Senhor me deu hoje, e você pode se perguntar, como posso aplicar isso hoje na minha vida? Esta pergunta, ela é fundamental. Como posso colocar em prática aquilo que o Senhor fala ao meu coração no dia de hoje? Vou ficando por aqui escrevendo essas promessas, essa provocação, e espero você no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia. Canção Nova Play.com Assine já!